Música Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As graças dão meia volta E senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia O cuitelinho, cuitelinho, você sabe que é o beija-flor Ele não gosta que o botão de rosa caia Então, uma rosa, receba a rosa A rosa da alegria Nessa semana que está começando Bom dia, meu povo Bom dia, povo de Deus Bom dia, meu irmão Bom dia, minha irmã Segunda-feira Segunda-feira do Espírito Santo Que o Espírito Santo venha na sua vida Venha abundantemente Venha derramar graças e bênçãos Inspirar, trazer inspirações Aquela pergunta que a gente sempre faz aqui Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, qual é a nossa tarefa de hoje? Juntos, porque sem o Espírito Santo, nada O protagonista da vida da igreja Aquele que nesses dois mil anos de história Vem conduzindo os caminhos dessa barquinha da igreja Vai conduzindo também o caminho da minha vida, da sua história Vem Espírito Santo então nesta segunda Segunda do Espírito Santo, 24 de janeiro de 2022 O único da nossa história Vamos vivê-lo bem Vamos viver essa semana especial, muito abençoada Nessa semana estamos rezando por você E hoje não será diferente A nossa prece, a nossa oração Bom dia, que Deus te abençoe Quero ouvir o Joaquim Vai acordando o povo, Joaquim Bom dia, Joaquim Bom dia pra você também Meu irmãozinho A natureza, nossa irmã A terra, nossa irmã A terra, o planeta terra Que nos acolhe E começando nessa segunda Invocando as bênçãos e a unção do Espírito Santo Olha gente Mais de mil trezentas e setenta cidades Brasil afora nos acompanhando A gente está falando aqui de Curitiba A sede da TV Evangelizar Da rede Evangelizar De comunicação da TV Evangelizar Chegando aí até você A mensagem do Evangelho Dando bom dia, começando com a gente aqui no Bom Dia E depois você acompanha toda a programação da TV Evangelizar Daqui a pouquinho Tem a Santa Missa Joaquim canta de novo pra acordar o povo Porque daqui a pouco tem a missa Vai lá Vamos despertar o povo A Santa Missa daqui a pouquinho Sete e meia aqui direto do santuário Eu não ouvi o Joaquim Está dormindo o Joaquim ainda? Ah, agora sim Acordando o povo que daqui a pouco tem a Santa Missa Tem um momento especial Depois tem o Evangelizar Informa O Ricardo Vilches Taca-lhe pau, né Ricardo? Eita, já está despertando Daqui a pouco está aqui com a gente E também depois o Com a Palavra Depois tem o Padre Reginaldo Manzotti Depois tem Com a Palavra de novo E bênçãos na sua vida Em toda a programação da TV Evangelizar Então você não sai daí não Obrigado você que está com a gente Dando a honra A alegria A bênção da sua audiência Pegue sua Bíblia Hoje é dia também de São Francisco de Sales São Francisco de Sales É um dos grandes mestres Da espiritualidade católica Da espiritualidade cristã E um homem que teve uma Uma pessoa fora do seu tempo Teve uma atuação muito forte na imprensa Não é à toa que São João Bosco Quando fundou A congregação Deu a ele Deu a congregação dele O nome de Salesianos Na espiritualidade de São Francisco de Sales Um nome de uma espiritualidade muito forte Sobretudo da presença de Deus E a gente vai fazer esse exercício hoje De viver todo esse dia Na presença de Deus Então Viva na presença de Deus É esse o tema Do nosso programa de hoje Da nossa reflexão Daqui a pouco no segundo bloco Então a gente vai Refletir com as palavras Do Salmo 138 Deixe sua Bíblia aberta aí No Salmo 138 E a gente começou Né Carlos? Bom dia Carlos Bom dia Padre Tranquilo meu irmão? Deus abençoe Tudo na paz? Graças a Deus tudo bem Como o Senhor falou Vamos começar bem a semana Com o Espírito Santo Começar bem Com a graça de Deus Você começou com uma música linda Que fala aí do Cuitelinho Um dos patrimônios Da nossa música aí brasileira Música sertaneja Vamos voltar nela? Bora lá Vamos lá então Mas só se você cantar junto Você que está em casa Vai cantando Cuitelinho Bom dia Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As caças da meia volta E senta na beira da praia Ai quando eu vim da minha terra Despedida aparentaia Eu entrei no Mato Grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A sua saudade corta Como aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água E até a vista se atrapalha Ai 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 Se for pra chorar Que seja de alegria De coisas boas De saudade também De coisas boas Mas sempre projetando Com esperança o futuro As bênçãos de Deus Música lindíssima né Carlos? Linda né Padre? Bom demais É linda mesmo A nossa música sertaneja Que a gente traz aqui também Músicas que tem valores gente Porque isso também É falar de Deus Falar das coisas boas E falando de coisa de Deus Olha que coisa de Deus Que tem aqui gente A nossa mesa Até eu ia perguntar pro senhor Que fruto que é essa aí Padre? Essa é a famosa pitaia Olha rapaz Já viu o pé da pitaia? Nada Parece um cactos assim Bom não tem como explicar direito Não sei se vai ter depois Alguma foto aí Da planta Da pitaia Mas é deliciosa Não é tão comum É meio exótica Aqui pra gente Coisa linda né Eu achei linda a fruta Além de linda né Linda Linda saborosa E tá aumentando a produção De pitaia Inclusive aqui no sul do Brasil Aí Santa Catarina Paraná também Pessoal já Você vai nos mercados Já tem O preço não é lá Aquelas coisas Ainda não é exatamente Popular o preço Da pitaia Mas pouquinho assim Lá de vez em quando dá Pra trazer aqui também No Bom Dia Pra gente se deliciar Daqui a pouco A gente vai partir Uma pitaia Ela deixa uma tinta na mão Daqui a pouco A gente vai lambuzar Tudo aqui Não tem problema nenhum E além Aí o pé da pitaia Tá vendo Tá aí ó Essa planta aí Pessoal faz uma espécie de Como se fosse assim Um parreiral né Porque ela cresce Nos arames Nas cercas Ela gruda Se ela ver um muro Ela vai subindo no muro Como uma trepadeira assim E lá no seminário Eu tenho plantado lá Na minha casa Tenho Você tem lá? Tenho Já plantei lá Muita pitaia Já colhi inclusive Pitaia lá também Olha que chique É A gente é da roça Então não aguenta ver nada Quem me vê comendo a fruta Eu já plantei a semente Já dizia o Tião Carreiro Né Que tal E a pitaia hoje Vem a brilhantar O nosso café aqui Maravilhoso Né gente E tem uma torta aqui De frango né Olha só gente Com aquele Oréganozinho em cima Eu vou servindo o meu café O seu café também Carlos Vou servir você primeiro Opa A gente não passa A ser um cafezinho aqui né O senhor sabe Que eu não tomo café em casa né Eu deixo pra tomar aqui Deixa pra tomar aqui Você não De bobo Você não tem nem aparência Muito menos E o cafezinho aqui É mais gostoso né É gostoso demais É nosso cafezinho aqui E você em casa Já vai também servindo o seu café Eu vou pegar o meu aqui também né gente Sou filho de Deus Vamos tomando o nosso cafezinho Acompanhando a programação da TV Evangelizar Isso é importante gente O seu dia já vai sendo abençoado Desde manhãzinha Aqui na TV Evangelizar Esse café É sinal da bênção de Deus Do alimento que o senhor nos concede Que o senhor nunca deixa faltar E não vai deixar Faltar Alimento Em todas as mesas A gente vai ter imagens agora De Jandaia do Sul Paróquia São João Batista Enquanto a gente vai tomando O nosso cafezinho aqui Você acompanha as imagens Da paróquia São João Batista De Jandaia do Sul Fica lá em Jandaia do Sul Essa igreja é linda aí Tá vendo? Olha só As imagens aéreas O drone circulando aí Por Jandaia do Sul Um abraço Para o meu povo de Jandaia do Sul Da região toda Que acompanha Sempre aí a programação Da TV Evangelizar Deus abençoe o nosso povo Que já vai tomando Um cafezinho com a gente E começando mais uma semana Com as bênçãos do senhor Vivendo na presença de Deus Hoje é dia de São Francisco de Sales Que tem esse método Esse exercício de viver Sempre a presença de Deus E agora quero convidar você Para o Evangelizar Ensina Todos a gente tem sempre aqui O Evangelizar Ensina Que tem nos ensinado tanta coisa Tem ensinado tanta coisa Para o nosso povo querido Nós vamos começando O nosso programa Hoje aprendendo sobre A previdência social É sempre muito importante Vou tomando meu cafezinho aqui Já vou cortar minha torta Por aqui Torta de frango Daqui a pouco sirve Um pedaço para você também Viu Carlos? Enquanto isso a gente vai aprendendo Do Evangelizar Ensina Sobre a previdência social Roda o VT Você sabe o que é Previdência social? Apesar do termo ser muito conhecido Nem todo mundo sabe E como ela funciona no Brasil De forma bem resumida A previdência social É o sistema público Que garante a aposentadoria Dos trabalhadores Do nosso país Além desse benefício Garantir uma renda No momento da aposentadoria O sistema tem como missão Proteger os trabalhadores Contra a perda de rendimentos Por conta de doenças Invalidez Ou por morte No mundo O primeiro país Que criou um plano De aposentadoria Foi a França No ano de 1673 No Brasil Sistemas semelhantes Ao previdenciário Surgiram a partir De 1888 Beneficiando principalmente Setores que eram Importantes para o império Mas foi só no ano De 1923 Que o país adotou O modelo da previdência social Como conhecemos hoje De lá pra cá Algumas regras Tiveram que ser alteradas Principalmente por conta Da instabilidade econômica E também pelo aumento Na expectativa de vida Do brasileiro A reforma mais atual Da previdência Que aconteceu no ano De 2019 Estabeleceu uma idade mínima Para este benefício De 62 anos Para mulheres E 65 para homens Além de 15 anos De contribuição Essa mudança Não aconteceu Só aqui no Brasil Outros 55 países Também aumentaram A idade legal Para se aposentar Todo e qualquer brasileiro Que precisar De alguma informação Em relação A previdência social Pode acessar o site www.gov.br Barra INSS Ou ainda Ligar para a central Que funciona De forma gratuita Através do telefone 135 Espero que tenha gostado Das curiosidades Te encontro No próximo Evangelizar Ensina Até Muito bem A gente aprendendo Sobre a previdência social Que é uma coisa Que funciona No nosso país Claro que tudo pode melhorar O nosso SUS Nossa previdência social Mas tem coisas Que a gente fala Mal Porque a gente já Se acostumou A falar mal também Claro que tem coisa Que precisa melhorar Muita coisa Mas tem coisas Que muitos países Não tem Por exemplo A previdência social Vários países Não tem Esse tipo de sistema Que pode garantir Quem sabe Um benefício Merecido Claro A pessoa que contribui A vida inteira Para depois Na sua idade Mais avançada Ter o direito A aposentadoria A aposentadoria É muito importante E hoje É dia do aposentado Carlos Nós vamos acompanhar Um VT Mostrando algumas histórias Inspiradoras De aposentados Mas antes Meu amigo Quero servir para você Com exclusividade Em primeira mão Você nunca comeu pitaia? Não, nunca comi Ah, então Hoje é a primeira vez Eu já sou meio especialista Já consegui descascar Um pouco aqui Da pitaia E vou partindo Aqui um pedaço Que cor linda Vou entregar para você Com o garfo Porque ela mancha A mão mesmo É, mancha assim Modo de dizer Vai lá Joga duro na pitaia Pela primeira vez Na televisão brasileira O Carlos comendo a pitaia E você também pode experimentar Maravilhosa Não é boa? Boa demais Saborosa E a gente vai E a gente então vai conhecer agora um pouquinho Vai ver algumas histórias inspiradoras Já que hoje é o dia do aposentado Dia do aposentado A gente vai se inspirar com histórias dos nossos aposentados Roda o VT Quem pensa que estar aposentado É sinônimo de ficar em casa Só descansando Está muito enganado Veja o exemplo da Joelina Aposentada há sete anos Ela ainda trabalha para sustentar a casa Inclusive mudou o ramo de atuação De funcionária pública Virou empreendedora Eu sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa Que eu mesma produzisse Alguma coisa que eu mesma fizesse E aí eu gostava muito de costurar E eu comecei fazendo cortinas Fiz cortinas para os meus vizinhos E aí as coisas foram aumentando O vizinho foi falando para o outro Foi falando para o outro E aí começaram as indicações E aí eu comecei Na verdade assim A me profissionalizar A fazer parceria com outras Com empresas Com lojas E hoje eu Tenho um ateliê de cortinas em casa Trabalho Não dou conta da minha demanda E estou aí Tranquila Vivendo E sossegada Joelina também decidiu aproveitar mais a vida Após a aposentadoria Começou a praticar atividade física Já ganhou até algumas medalhas Mas não é só isso Eu adoro rock Então chega sexta-feira Sábado Domingo Normalmente eu saio para curtir os rock E aí eu Assim Me liberto Sabe Eu sou outra pessoa Porque você alivia a cabeça Alivia o estresse E de vez em quando Dou uma espaciada De triciclo Pela cidade Pelas praias Para dar uma Desestressada A Joelina faz parte De um grupo Que só aumenta Segundo a última pesquisa Do IBGE O número de aposentados E pensionistas No Brasil Superou pela primeira vez A marca de 30 milhões De pessoas Um crescimento De quase 18% De acordo com esse médico O aumento na expectativa de vida Trouxe também uma mudança No perfil dos idosos O idoso de hoje Não é obrigatoriamente Uma pessoa doente E limitada O idoso de hoje É uma pessoa mais ativa Mais participativa Ele vive a vida Ele não vive Só o passado dele Mesmo com as limitações Que o avanço da idade traz É essencial Buscar qualidade de vida Para curtir essa fase Nunca jogar toalha Nunca desistir de viver Se você ouve mal Você bota um aparelho auditivo Mas não vai deixar de ouvir Se você enxerga mal Você bota um óculos Você faz uma cirurgia Para botar uma lente intracular Mas você não vai deixar de enxergar Se você não está caminhando bem Você vai fazer exercícios De reabilitações Você vai pegar uma bengala Mas você não vai ficar em casa Parado ou sentado Você precisa viver O seu redor E o principal Sempre se manter muito ativo Não deixe de ter atividade física É muito importante Para você ter mobilidade Para que se movimentar Não seja um peso na sua existência Faça muita atividade física Atividade lúdica Bastante Brinque Jogue Ria É muito importante A aposentadoria É só uma fase Isso não significa Que a aposentadoria Você tem que ficar em casa Esperando a morte chegar A aposentadoria Foi uma fase da sua vida Que chegou Mas só que você tem Outras coisas Para fazer daí para frente Você tem mais tempo Para viver Você tem mais tempo Para curtir as coisas Que você gosta Para fazer aquilo Que você sonhou antes E não tinha condições Porque estava trabalhando Porque estava numa vida Estressada Agora você está livre Vai à luta Faça o que você quer Faça o que você gosta Hoje você se sente melhor Do que nunca Sem dúvida Hoje eu me sinto linda Poderosa e feliz Linda, poderosa e feliz Roqueira Gosta de rock Parabéns para a nossa aposentada E histórias que vão Inspirando também a nossa vida E sabedoria É isso mesmo, gente A gente vê cada fase Da nossa vida Na presença de Deus Aliás, é o tema Do nosso programa de hoje É da reflexão daqui a pouco Pegue sua Bíblia Salmo 138 Viva na presença de Deus E quem vive na presença de Deus Em todos os momentos Como nos ensinou O grande santo de hoje São Francisco de Sales A pessoa que vive Na presença de Deus Vive feliz Não vive vigiado Com medo de Deus Vive na alegre e feliz Maravilhosa presença do Senhor Eu já estou tomando Você comeu a pitaia aí Carlos, gostou? Eu vou comer Uma delícia, hein, padre? Eu vou comer Eu vou dar uma Uma mordida aqui na pitaia também Porque é maravilhosa É gostosa, eu gosto Muito bom Muito boa E enquanto isso A gente vai de moda Porque não só de papo De falatório A gente vive aqui Que vai de boa música também, né? Bora? Vamos cantar? Eu escolhi essa música hoje Especialmente pro senhor, padre Verdade? Eu sei que o senhor gosta muito dela Ah, então vamos ter que cantar junto aí Franguinho na panela Ou essa então Bora lá No recanto onde moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro rádio E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Vai lá Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Cadê o Joaquim? Falando do franguinho na panela Eu tenho um bovinho preto Bom de arado e bom de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro Papagaio tagarela É ando de pau Que é jeito De botina ou de chinela Se na roça a pó me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns bicos pra fora Deixo cedo a corotela Eu levo meu viradinho É o fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lana Nem linha E na algodão E na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ei, Joaquim! Até você aplaudiu essa, né, Joaquim? O Carlos, essa mexeu comigo Mexe sempre comigo essa música Essa música é uma história pessoal comigo Foi a última, meu pai Bom, a gente gosta de música da Roça Música Caipira Vocês devem ter percebido aí no Bom Dia Então a minha família, a família numerosa Nove irmãos Oito Nove Sete homens e duas mulheres E todos nós gostamos de cantar Fazer, cantar moda de viola Folia de Reis Meu pai era embaixador da Folia de Reis E essa foi a última música Que eu escutei o meu pai cantar Já todo debilitado O dia que ele foi pro hospital Daí já não pôde voltar mais com vida Dia, pra ser exato Dia 31 de janeiro de 2006 Foi a última vez que eu vi meu pai cantar essa música Logo depois que almoçava Minha mãe tinha feito franguinho na panela Eu tava de férias na casa da minha família Depois a gente encaminhou meu pai pro hospital Já estava muito doente E não voltou mais Mas lá no céu deve estar cantando Infeliz da vida Mas mexe com o coração da gente Que mexe Chega esse pedaçado né pai Com certeza amigo Mas lá no meu ranchinho A mulher e os felizes Tem franguinho na panela Eita gente Mata o véio de saudade Gente Nós vamos fazer a nossa oração Hoje eu falei Das pessoas idosas Pessoas aposentadas E agora então Quero convidar você A rezarmos e intercedermos Pelos idosos Pelas pessoas aposentadas também Muita gente é aposentada Às vezes por uma questão De um acidente de trabalho Uma debilidade física Uma invalidez permanente E muitos aposentados Estão aí com dificuldades Até de se manter também financeiramente Outros nas suas lutas No dia a dia Muita gente se aposenta E vai para a depressão Meu Deus não pode Então meu irmão Minha irmã aposentada Meu irmão Minha irmã idosa É por você hoje a nossa oração Pelo seu pai Pelo seu vovô Pela sua vovó Pelas pessoas da sua família Por quem nós queremos hoje interceder Especialmente os idosos E as pessoas aposentadas Vem comigo aqui E vamos nos dirigir A Deus Pela intercessão do Chiquinho Nosso São Francisco de Assis Padroeiro Patrono Aqui do nosso Bom dia Evangelizar Reza comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Meu Deus Quantas pessoas Que as vezes envelhecem Na ofensa Um ofendendo o outro Meu Deus Não permita isso Onde houver ofensa Senhor Que eu leve o perdão A reconciliação Onde houver discórdia Desunião Senhor Que eu leve a unidade A união A comunhão Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Fazei que eu procure Mais consolar Do que ser consolado Compreender Que eu compreenda Senhor Mesmo que Eu não me espere Os outros me compreenderem Que eu procure compreender Muito mais Do que ser compreendido Amar Do que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Morrendo todos os dias Morrendo um pouquinho A cada dia Morrendo para as coisas antigas Morrendo para o pecado Morrendo Para o mal Vivendo para o bem É morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Renova-me Senhor Com teu Espírito Pois minha Minha alma Sedenta está Venha Vem Ó água Viva Ó água pura Vem Espírito Santo Vem fecundar meu coração Vem fecundar Espírito Santo com esta água viva Toda a nossa vida Vem fecundar Senhor Vem ó água viva Vem saciar a nossa sede De eternidade Vem Espírito Santo nesta manhã Transformar Espírito Santo Meu coração Amém, coloque a mão no seu coração É ele que precisa ser transformado Pela graça de Deus Pelo Espírito Santo Ai, ai, Deus seja louvado Por esta bênção, por esta graça que nos vem Da unção do Espírito Santo Gente, olha só Falando em coisa de fé, experiência de fé Experiência de Deus E agora então nós vamos conhecer a devoção A Nossa Senhora do Desterro Que vem justamente de Santa Fé Que fica no Noroeste A viagem da Sagrada Família Para o Egito Fugindo do Rei Herodes Deu a Virgem Maria Mais um título Nossa Senhora do Desterro Ela é a padroeira Daqueles que foram Obrigados a deixar Sua pátria E conhecida por operar Verdadeiros milagres Na vida das pessoas No município de Santa Fé No Noroeste do Paraná A devoção à Santa Chegou com o Padre Pedro E há cerca de quatro anos A comunidade tem se reunido Todos os meses Para uma missa Com a celebração Da novena perpétua Pai, Filho e Espírito Santo Amém Desde então Os fiéis têm testemunhado Muitas bênçãos Muitas graças mesmo Cura de câncer Cura de depressão Porque realmente é pra isso Muitas curas O pai que estava Separado da família Que a filha vem Pede a intercessão De Nossa Senhora do Desterro O pai que volta São muitos milagres Muitas graças Acontecidas Através de Nossa Senhora do Desterro Logo no início Da celebração O padre faz a benção Da água E objetos pessoais Também abençoa Os filhos Os casais Gestantes e enfermos A novena perpétua Nossa Senhora do Desterro Acontece sempre No terceiro domingo Do mês E se torna ainda Mais especial Com o momento de cura Conduzido pelo padre Nós acreditamos Que Deus deu esse poder Interior a nós Da cura E Deus faz a cura Deus realiza a cura É sempre Deus Que faz a cura É sempre Jesus Que faz a cura Nós temos aqui também Um diferencial agora De Apucarera pra cá Nós trouxemos também O poder do nome Do Senhor Jesus Então tudo que é feito Na novena Nossa Senhora do Desterro É feito em nome Do Senhor Jesus Para os fiéis Que vêm de várias cidades Da região A novena tem sido Uma oportunidade Para estar mais perto De Deus E fortalecer a fé É um momento muito bonito Muito gostoso A gente sentia a presença De Deus Muito bom Eu vim agradecer Porque faz quatro meses Que eu ganhei uma casa nova Que a minha filha E meu jeiro Fez uma casa nova Para mim Eu estou muito feliz Graças a Deus Eu já que eu nem me iniciei Isso aí Mas eu ganhei essa graça Uma benção para mim Porque o ano passado Eu tive um problema No meu intestino E eu fiz um propósito Com Nossa Senhora Que se não fosse canceroso O que eu tinha E eu ia vir aqui nove vezes E cada vez que eu viesse Eu ia oferecer uma rosa Para Nossa Senhora O próximo passo Que a comunidade Quer dar em agradecimento A Nossa Senhora do Desterro É construir um grande santuário Na cidade E assim Alcançar mais vidas Com esta devoção Agradecer a vocês Agradecer ao padre Manzotti De abrir esse espaço De nós falarmos Dessa devoção A Nossa Senhora do Desterro A gente sabe que vocês Estão no Brasil todo Em todas as partes Levando essa devoção A Nossa Senhora do Desterro Somente a nossa gratidão Que Deus abençoe Nossa Senhora do Desterro Despera o mal De nossas vidas Bacana demais gente Nossa Senhora do Desterro Esse título De Nossa Senhora Aqui junto com São José E com o menino Jesus Ainda criança Por causa da perseguição De Herodes Eles tiveram que fugir Foram avisados por Deus Enquanto São José dormia Ele foi avisado por Deus E pegou o menino E Maria, sua mãe E foram para o Egito E Nossa Senhora foi desterrada Por esse título Nossa Senhora do Desterro Intercessora por todos os refugiados Também Que ela interceda por todos nós Carlos, nós já vamos Para o nosso intervalo Meu amigo E nós vamos cantando Tem imagens aí De nova esperança Aqui Paróquia Sagrada Coração de Jesus Nós vamos acompanhar As imagens Feitas aí Do drone Olha que lindo Enquanto isso A gente vai cantando Daqui a pouco A gente volta Rapidinho No recanto onde moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou e eu provo Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta minha gente Aqui no segundo bloco Do nosso bom dia Do nosso bom dia Evangelizar Acordando você Despertando você Abençoando você E sendo abençoado também Pela sua audiência Obrigado a você Que está com a gente Já começando cedinho Sendo abençoados Daqui a pouco tem Benção da água Benção para o seu dia Benção para a sua vida Daqui a pouco tem também A Santa Missa E é por isso que eu convoco O galo Joaquim Para acordar o povo Eita Joaquim Vamos acordar o povo aí Porque daqui a pouco Tem a Santa Missa Depois tem Evangelizar em forma Depois tem Com a palavra Vai indo Padre Reginaldo Manzotti Com a experiência de Deus E está apenas começando Uma semana A segunda do Espírito Santo Vamos entregar Toda essa semana Na moção do Espírito Santo Na graça de Deus E você vai sendo abençoado Pela programação Da TV Evangelizar Daqui a pouquinho O call center Já vai estar aberto Aí você já coloca O seu pedido de oração Anota o número aí 41 3 2 2 1 60 60 Você vai ligando Vai deixando O seu pedido de oração Para essa semana toda Que vai ficar Todos os dias da semana Aos pés do altar Você ainda não é associado Da obra evangelizar É preciso Associe-se agora mesmo Hoje mesmo Associe-se A obra evangelizar É preciso E nos ajude a evangelizar 41 3 2 2 1 60 60 Olha o QR Code Aparecendo aqui No cantinho da sua tela Posicione a câmera Do seu celular Você vai ser remetido Ao site Para se tornar Também um evangelizador Por meio aqui da obra Evangelizar É preciso Carlos Meu amigo Vamos cantando mais Bora lá Vamos lá então Enquanto a gente vai vendo Imagens de Foz do Iguaçu Minha gente A lindíssima Foz do Iguaçu A Catedral Nossa Senhora de Guadalupe Olha que bacana Abençoados por Nossa Senhora Essa semana também Vamos cantando O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já chorou água corrente Essa é pra Márcia Vai lá Mertinho da minha casa Já formou uma lagoa E lágrimas dos meus olhos Por causa de quem dela? Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando? Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eita, fizemos uma homenagem pra patroa aí, né, Carlos? Linda essa música, né, Pat? É linda, né? Deus seja louvado pelas boas músicas Essa de Piracicaba, então, nem se fala, né, gente? Piracicaba Aquele sotaque bem característico Um abraço pro povo de Piracicaba Do estado de São Paulo Do interior do nosso Brasil Dos nossas cidades interioranas Minha família mora no interior de São Paulo Minha mãe e meus irmãos Lá em Sorocaba Quase igual ao Piracicaba, né? Bacana demais, minha gente Deus seja louvado pelo povo Que vai acompanhando a gente Rezando com a gente E ouvindo boa música também Como essa que a gente acabou De escutar, de cantar juntos Pensamento do dia Enche a tela aí, meu diretor Pensamento do dia Uma frase pra inspirar o seu dia A sua manhã A sua semana, quem sabe? Olha só Preocupações Não nos tiram os problemas De amanhã Elas nos tiram A paz de hoje Olha que forte, gente Bom dia Vou repetir Presta atenção nessa, gente Essa aqui foi um tapa de luva, hein? Essa pra gente gravar no coração Não se esquecer Preocupações Não nos tiram os problemas De amanhã Elas nos tiram A paz de hoje Bom dia É, gente A pré-ocupação O que significa a palavra Pré-ocupação? É ocupar-se antes da hora E aí a gente perde a paz mesmo Não tem jeito E não adianta a gente se preocupar Não vai mudar nada Os problemas de amanhã Não vai diminuir nada Nenhuma vírgula O problema de amanhã Olha, a gente querer mudar As coisas Na base da preocupação É como querer quebrar Um muro aí De concreto com a cabeça Vai quebrar a cabeça antes Não vai mudar nada Pelo contrário A palavra de Deus Ela nos diz Cada dia A cada dia Basta a sua preocupação A cada dia Basta a sua tarefa Então Nada de preocupação Jesus é o mestre Que alivia Os focos de tensão Na nossa vida E quantas e quantas E quantas vezes No evangelho Ele diz Não vos preocupeis Não vos preocupeis Não vos preocupeis As aves do céu Elas não plantam Não recolhem celeiro E no entanto Não falta nada pra elas Os lírios do campo Olhem os lírios do campo Eles não fiam Nem tecem E no entanto Nem Salomão No auge da sua glória Se vestiu Com tanta beleza Como se vestem Os lírios do campo Então Não vos preocupeis Não se preocupe A preocupação A preocupação não tira O problema de amanhã Aumenta Aumenta O problema de hoje Aumenta e tira a paz No dia de hoje Nada de perder a paz Com preocupações Falando nisso Vamos pra palavra Viver na presença de Deus Viva na presença de Deus Salmo 138 Será que tem um refrãozinho gente? Será que tem Carlos Pra abrir o coração? Bora lá Vai lá então Abrindo as portas do seu coração E vamos acompanhar o Salmo 138 Muito bonito Eu tenho certeza Que você sabe ele quase de cor Mas Cada vez que a gente escuta Essa palavra Ela desce ao coração da gente O título do Salmo É Deus tudo vê Estamos na presença dele Viva na presença de Deus Quem conheceu os pensamentos do Senhor Ou quem se tornou seu conselheiro E assim começa o Salmo Senhor É uma oração gente Presta atenção Reza junto Senhor Vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento Ou quando eu me levanto De longe Penetrais os meus pensamentos Percebeis quando me deito E quando eu ando Os meus caminhos Vos são todos conhecidos Senhor A palavra nem chegou A minha língua E já Senhor A conheceis Inteiramente Eu nem chego a palavra aqui O Senhor já sabe Qual é essa palavra Ele cura e sonda Os nossos pensamentos Por de trás e pela frente Sobe mais lá Pronto Se eu subir até os céus Estais ali Se eu descer Vai descendo Até o abismo Estais presente Se eu descer até o abismo O Senhor está ali também Se a aurora me emprestar As suas asas Para eu voar E habitar no fim dos mares No fim do mundo Mesmo lá Vai me guiar a vossa mão E segurar-me com firmeza A vossa destra Aí se eu pensasse A escuridão Se faça A escuridão Vai me esconder certamente Apagam-se as luzes E eu estou no escuro Deus não está me vendo Diz a palavra Mesmo as trevas Para vós Não são escuras E a própria noite Resplandece Como o dia E a escuridão É tão brilhante Para Deus Como a luz do dia Como a luz do sol Fostes vós Senhor Que me formastes Nas entranhas Pense você e eu No ventre da mamãe Um embrião ainda O espermatozoide E o óvulo Se encontrando E a fecundação E ali Deus Começa a nos formar Fostes vós Senhor Olha que lindo gente Fostes vós Que me formastes Nas entranhas E no seio De minha mãe Vós me tecestes Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Que prodígio E que maravilha As vossas obras Até o íntimo Senhor Me conheceis Nenhuma Nenhuma Sequer De minhas fibras O Senhor Ignora Nenhuma Do meu corpo Da minha alma Do meu espírito Nenhuma Sequer De minhas fibras Ignoráveis Quando eu era Modelado Ocultamente Quando eu era Formado Nas entranhas Subterrâneas Que bonito Antes mesmo Que tudo existisse Por vós Foram previstos Todos os meus dias Ainda em forma Os vossos olhos Me olharam Em vosso livro Estavam todos Anotados Todos os meus dias Todos os dias Da minha vida Quão insondáveis Ó Senhor São vossas obras Quão insondáveis São os vossos pensamentos Incontável Ó Senhor É o seu número Seus contos Serão mais Do que os grãos De areia Se chego ao fim Se eu consigo contar Ainda falta compreender Os pensamentos E as intuições Do Senhor E os planos E os projetos Do Senhor Senhor Sondai-me Conhecei meu coração Examinai-me Provai meus pensamentos Vede bem Senhor Se eu não estou No mau caminho Senhor Se eu estiver No mau caminho Senhor Reorienta A minha vida Senhor Vede bem Senhor Se eu não estou No mau caminho E conduza-me No caminho Para a vida Com teu braço Forte Senhor O Senhor Realiza prodígios Realiza milagres Viva Na presença Do Senhor Vai cantando E vai rezando Nesta manhã Nesta segunda Pois com teu braço Forte Realiza As prodígios Pois com teu braço Braço Forte Senhor Me erguis Do chão Que coisa maravilhosa Viver na presença De Deus A grande E maravilhosa Sublime Presença Do Senhor Gente eu estou ainda Com a Bíblia na mão aqui Mas você viu Que tem pitaia Na nossa mesa Está vendo? A gente comeu pitaia Você já comeu pitaia? Olha aí que linda Além de linda Saborosíssima A pitaia E agora nós vamos acompanhar Uma reportagem Muito especial Sobre a Criação A produção Então De pitaia Roda o VT Há quase cinco anos Seu Luiz Volpato Decidiu largar A viticultura E apostar Na produção De pitaias Uma planta rústica Da origem Dos cactos Forte E resistente Com uma florada Tão linda Quanto os frutos Que dela brotam E que além de saborosos São cheios De benefícios Para a saúde Ela é uma fruta Muito completa Entendeu? Em termos de Potenciais nutritivos Vitamina A B C Fósforo Cálcio Magnésio Muito rica Em fibras Entendeu? Carboidratos Colágeno Então ela tem Um potencial Muito Muito Forte Até com reconhecimento Dentro da medicina Para ajudar No diabetes No colesterol No triglicerídeos Na propriedade De quatro hectares Localizada em Marialva Região noroeste Do Paraná Ele tem hoje Sete mil pés De pitaia Mas neste ciclo Toda a resistência Das plantas Não foi o suficiente Para suportar As condições Climáticas Que atingiram A região E que desregularam Seu desenvolvimento Quando ela começou Ao ciclo De produção Dela Ela já tinha Se antecipado Com um sofrimento Bem forte Com referência Aos frios Geada Chuva de pedra E logo em sequência Seca Muito intensa Então tudo isso Atrapalhou O potencial Produtivo dela A colheita Das pitaias Iniciou em dezembro De 2021 E deve se estender Até o fim De janeiro Nesse ano A produção Está bem Abaixo Do esperado A expectativa Era um ciclo Com colheita Em torno De 45 mil Quilos Mas por conta Das dificuldades O máximo Que ele deve colher É em torno De 30 toneladas Agora se daqui Daqui pra frente Essas Modificações Climáticas Elas derem Uma estabelecida Elas se estabilizarem Com chuva Calor E a gente Ter uma regularidade E a gente Estima que De repente Pode até subir Um pouquinho Seu Luiz Acredita Que as plantas Vão precisar De mais Dois ciclos De recuperação Até que voltem A produção Máxima Ele tem Trabalhado Também Em produção De mudas Autopolinizáveis Que futuramente Garantirão frutos Com mais Qualidade O meu foco É dentro De uns Três anos Eu consegui Fazer Renovação Gradual Pra gente Também Manter A sustentação Da propriedade Com essas plantas Que elas São plantas Autopolinizáveis A gente Não precisa Ter o trabalho De fazer A polinização Mas o ano Atípico Difícil E desafiador Não desanima Este produtor Apaixonado Por pitaias A pitai Ela é teimosa Tanto quanto eu Então Eu fico Assim Muito apaixonado Eu acho Que ela é Uma guerreira Entendeu Eu tive Problemas De chuva De pedra Praticamente Danificou Todo o meu Sistema De irrigação E elas Entraram Assim Quase Em falência Hídrica Mas elas Estão Estão Firmas Estão Se recuperando E mesmo Com tudo Isso A gente Vê Uma produção No mínimo 50% Do que eu Estava Esperando Olha só Gente A pitai Você viu Conhecer O pé A planta Viu Carlos Você não Conhecia O pé Da pitai Agora Você ficou Conhecendo É uma espécie De cactos Mas é uma espécie De trepadeira Ao mesmo tempo Ela não aguenta Ver um muro Chapiscado Assim Que ela vai subindo Lá onde eu planto Lá no seminário Onde eu moro É justamente Um muro Chapisco Assim Ela gruda Mesmo Como se fosse Uma trepadeira E vai subindo E produz Bem Que só vendo Gente Tem aumentado Muito a produção Da pitai É por aqui Eu vou oferecer Mais um pedaço De pitai Para você Então Carlos Você experimentou Gostou Então come mais Esse pedaço Aqui Porque ela está Realmente saborosa Pode ficar com Um pratinho Aqui inclusive Vou deixar Aqui do ladinho E você vai Degustando A sua pitai Porque agora A gente tem Mais um VT Viu minha gente Mais um VT Especial Sobre o queijo Nós estamos No café da manhã E a gente prometeu Que ia dar sequência A rota do queijo E a gente ia Conhecer Essa tal Dessa rota Do queijo Será onde é Será como é Que é Vamos acompanhar Vou tomando Um cafezinho daqui E a gente vai rodar O VT Vai lá Roda o VT Redondo Rústico Temperado E até banhado A vinho Queijos Que os pequenos Produtores De diferentes cidades Do Paraná Deixaram a mostra Para que os futuros Turistas Sintam o gostinho De como será A rota do queijo No estado A Carolina É da cidade De Palmeira Que fica a 80 Quilômetros De Curitiba A produtora Que segue os caminhos Da família Se sente ansiosa Para receber Os primeiros viajantes Mostrar todo o potencial Que a gente tem Conhecer nossos produtos Então a expectativa É que seja Um projeto Muito legal E que vai agregar Valor ao nosso produto A rota do queijo Paranaense Conta com 33 Queijarias E 23 municípios Nesses locais Além de degustar Diferentes tipos De queijo O turista O turista Vai poder conhecer O sistema De processamento Dos produtos A construção Da rota É uma forma De valorizar O meio rural Acreditamos Que seja Mais uma forma De motivar Incentivar Famílias rurais A terem A sua renda Melhorada A partir Do aproveitamento Às vezes De uma pequena Produção de leite Na propriedade rural Então a ideia É que a gente Crie um destino Turístico A partir do queijo Que é um produto Altamente Reconhecido Do ponto de vista De saber fazer De história De cultura E que agrega Um valor Muito interessante Para a matéria Prima leite A proposta Do caminho É fazer também Com que todos Os produtores De queijo Estejam conectados Várias etapas Vários passos Para preparar Essa propriedade E a partir disso A gente começa A colocar A partir do momento Que estiver pronto A gente passa A colocar No processo De divulgação A gente está Chamando aí Tipo de um mapa Das agroindústrias Onde que elas Estão localizadas A referência geográfica De cada uma Para que o turista Possa acessar O Paraná Não é um campeão Agrícola de graça O Paraná É um campeão Agrícola Pelo arranjo Organizacional Que se tem Nessa terra Aqui Estado Federação Cooperativa Sempre estão juntos Discutindo projetos Então isso Nesse momento Está se trazendo Para esse projeto Está todo mundo convidado A gente está em Palmeiras 75 quilômetros Aqui da capital De Curitiba E as nossas porteiras Estão abertas Está aí a rota do queijo Aqui no Estado Do Paraná A gente tinha prometido Isso no programa De ontem E trouxemos hoje Então para que você Conheça A importância Assim Deste Trabalho em torno Do queijo É um produto Típico aqui Também nosso Mas chegou a hora Da bênção já Gente Passa rápido Nosso tempo Estamos concluindo Nosso bom dia Vem comigo aqui Para perto do crucifixo Que está o nosso copo De água Pegue o seu também Assim você vai ser Abençoado Para o dia de hoje Para a semana Que estamos começando A semana Toda ela já consagrada Ao Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Bendito seja Senhor Por esta água Criatura vossa Sinal do batismo Onde recebemos A efusão do Espírito Santo Nos tornamos templos Dele Do Espírito Santo Que esta água Aspergida sobre nós Usada como recomenda A Santa Mãe Igreja Com fé Com devoção Recorde em cada um de nós A graça do Espírito Santo A graça do batismo Que recebemos E seja sinal Da vossa bênção E salvação Desça e permaneça Sobre esta água Sobre a sua água Sobre a sua vida O seu lar A sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba a sua água Ela está abençoada Obrigado a você Que esteve conosco Joaquim Vamos acordar o povo Que está na hora da missa Vai começar a missa Gente Deus abençoe Fique com a Santa Missa Com a sequência Da programação da TV Evangelizar Obrigado Carlos Foi maravilhoso Teve pitaia Teve Olha Teve música Boa Vamos terminar cantando Então Vamos lá Vamos lá Então Deus abençoe a você Continue com a gente Bom dia Todo dia Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz A noite Todos os faróis Tchau Tchau Tchau